Cara, que notícia maravilhosa para iniciar o ano, Gesso é domingão, isso mesmo, o Coringa Vapo voltou, é jogador do Flamengo, Flamengo Olímpico de uma série chega a um acordo financeiro e Gesso é jogador do Flamengo, Marcos Braz já foi nas redes sociais, já postou a foto da bandeira francesa dizendo, tem francês voltando para o Brasil, o Gesso já foi lá, já deu tial para os franceses e já colocou a foto com a mala nas costas, partiu Rio de Janeiro, jogadores já colocaram, retweetaram, colocamos, estamos te aguardando, vem ser feliz, mano, que notícia maravilhosa, Gesso é jogador do Flamengo, esse negócio que já estava aí virando uma novela, mas graças a Deus teve o seu desfecho, o Flamengo claro não falou ainda especificamente os valores reais, porque o Flamengo comprou 60% do jogador, outros 20% estão ali por metas alcançadas, por metas batidas, porém o Flamengo deixou todas as metas bem facinhas para ser batidas, porém todavia e entretanto, então praticamente acredito eu que será na casa aí de 12 a 15 milhões de euros, mais o abatimento da dívida de 6,5 milhões, não importa, eu tenho certeza que se o Flamengo comprou, o Flamengo tem condições de pagar, porque ainda comprou parceladamente, em suaves prestações, espalhada por 4 anos, meus amigos, o Gesso está voltando, claro, dia 2 ele não vai se reapresentar ao menino, porque tem a questão do trâmite de documentação, principalmente o ITC, que é a documentação internacional, mas de qualquer forma acredito eu que lá para quarta-feira da semana que vem, quinta-feira o Flamengo já faz o anúncio oficial, o Coringa já está chegando aí, mano, que notícia, eu estou feliz demais, cara, o Gesso joga muito, eu sou fã do Gesso, o Flamengo não queria vender o Gesso, só vendeu por causa da crise, da pandemia, aquela série de coisas, o jogador não queria sair, ele saiu chorando, ele saiu chorando, saiu chorando, ficou triste, ficou infeliz, e agora apareceu um treinador lá, cara maluco, que não foi com a cara do Gesso, o Gesso falou, ok, eu já não queria estar aqui, já queria estar no Megão, e ainda vem esse treinador croata, que nunca jogou em lugar nenhum, doidão, vem querendo tirar, eu quero voltar para o Megão, daí começou as negociações no mês de outubro, outubro, novembro, dezembro, praticamente 3 meses de negociação, já estava chato esse assunto, já tinha virado uma novela esse assunto, porém, cara, o especial é o seguinte, ele veio, ainda veio num preço muito bom, muito abaixo daquilo que o Flamengo pagou, porque o Flamengo ainda não soltou os números, qualquer número que colocar aqui é especulação, uma pessoa fala isso, outro canal fala aquilo, outro, eu estou aguardando vir no Flamengo, pessoas do Flamengo vir falar, até o dado momento, eu acredito que são 15 milhões, tira ainda lá os 6,5, o Flamengo vai pagar 9,5, com metas alcançadas, pode chegar a 12 milhões, menos, mas vamos aguardar, a verdade, cara, é que você agora no fim de ano, na resenha com a sua família, você pode falar, sabe da novidade? O Coringa voltou, se você estiver lá no boteco ou na praia amanhã, sabe da novidade? Não, o Gesso é do Megão, aí você vai estar lá naquela resenha, no grupo de WhatsApp, tá sabendo da novidade? Não? O Coringa voltou, garoto, o Gesso, vapo, vapo, é do Megão, gente, tudo certo, tá? Não é especulação, não é disse, me disse, martelo batido, martelo batido, martelo batido, Gesso é jogador do Flamengo, contrato? 4 anos, cara, 4 anos de contrato aí, o Gesso é do nosso Megão. Quero agradecer você, né, quero mandar um beijo, desejar pra você um feliz ano novo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, esse 2023 aí possa ser próspero na sua casa, pra sua família, abrace quem você ama, fique perto de quem você gosta neste dia tão especial, faça aquele pedido, é dia, dia novo, é dia de coisas novas, quer parar de fumar? A hora é agora, quer parar de beber? A hora é agora, faça aí, mano, o que você quiser aí, mas de qualquer forma, o mais importante, cara, é paz, amor, saúde e humildade, e eu agradeço vocês por tudo aqui, desejo um feliz ano novo. Muito obrigado por tudo, um beijo no coração de vocês, fico com Deus, ah, claro, se inscreva no canal, deixa o teu like e não se esqueça do principal, né, me gostou, mas Deus, Deus é mais.